Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra, Underboards Techniques. Hoje é dia de maldade, hoje é dia de free lessons. Hoje vou lhe ajudar com uma ideia bem interessante. Você vai aprender a pentatônica de Lá menor com sétima, mais a escala de Lá Dórico e também a temida Melodic Minors. É meus queridos. Aqui o seguinte, pentatônica de Lá menor com sétima. Eu aconselho vocês colocarem sempre a Blue Note na hora dos seus improvisos. Certo? Ela fica um clima bem interessante. A escala de Lá Dórico tem essa digitação. Certo? A ideia seria agora você mesclar a escala de Lá Dórico juntamente com a pentatônica. Bem simples lá. Então você pode começar com uma penta. Agora o Dórico. Pentatônica. Blue Notes. Lá Dórico. E o Dórico ali com medo solto. Agora você, dentro desse backing track, você pode aplicar a escala de Lá menor melódica. A escala de Lá menor melódica, basicamente nós vamos utilizar esse modo Dórico, só que nós vamos inserindo agora a sétima maior também, certo? Ficando assim, parecido com uma escala maior com terça menor. Falei muita doideira? Então aí, vamos à digitação da escala de Lá menor melódica. Então a jogada que ela tem, a nota Fá sustenida e a nota Sol sustenido. Você pode agora mesclar o Dórico. Menor melódica. Juntamente agora, Dórico, menor melódica e a pentatônica. Bem simples lá. Só a penta. Menor melódica. Pentatônica. Dórico. Então é isso aí. Misture de pentatônica menor com sétima, com blue note, Lá Dórico e Lá menor melódica. É isso aí, meus queridos. Mais uma vez, Gustavo Guerra, Underworlds Techniques, vindo sempre com uma Free Lessons, Dia de Maldade, pra vocês. É isso aí. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. Obrigado.